E olha só para isto, isto é demais, os animais, para eles se sentem... E aí, está aí... E aí, quer dizer que você pode estar? E aí, bem-vinda e bem-vindo... Está montes de vento agora, aqui... Estou aqui no Negrita, em São Mateus, nesta espetacular bahia... Que é maravilhosa... E o verão aqui, já acabou... Mas isto está mesmo maravilhoso... Apesar de estar um pouco vente... Está-se mesmo bem assim, à beira-mar... Que maravilha, consola... Olhem-me só tanto rato de mar que tem aqui... Olhem-me só que maravilha é esta aqui... Que marzinha... Isto é mesmo... Estou só lá a estar aqui... Ver esta natureza pura... A viver esta vida própria... Isto é magnífico... Isto é verdadeiramente espetacular... E bom de estar aqui... É mesmo bom... Esta vida é verdadeiramente bela... E boa... A gente... Temos que olhar para as coisas com... Com um ar de... De amar... Tudo e todos... Quando a gente começa a olhar com... Com amor... A gente... A vida transforma-se... Literalmente... É mesmo... Olhem só... Ok... Vamos fazer aqui uma visita... Aqui um amiguinho... Que temos aqui... Vamos lá ver... Se ele... Se ele é nosso amigo... Se não... Nunca vi este cavalinho... Mas... Ele está aqui... Hehehe... Olha quem está aqui... Hehehe... Hehehe... Bele cavalinho... Está aqui... Que é como uma maravilha... Hehehe... 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 Chega... Chega a ver... Se tem aqui alguma coisa... Para ele comer... Coisa aqui... Que ele gosta de comer... Chega a ver... O que é que poderá ter aqui... Bom... Pele comer... É assim de repente... Deixa eu ver... Opa... Tem aqui... Umas ervasinhas... Hehehe... Pega budita... Eu... Ah... Está aí... O... 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 Olha só quem está aqui... O... O... Eu estava aqui a fazer umas cosquinhas... Agora aqui... Olha só para isto... Isto é demais. Os animais, para eles presentem uma energia incrível. Estou aqui com o Manoel Afonso e ele está aqui ao pé de mim. Ah, o budinho é que está aqui? Ah, o budinho! O que é que tem que cair, budinho? Ah, o que é que tem que cair? Olha que maligosto! Que espetáculo! Tu és um espetáculo, meu amigo! Tenho aqui mãos de moscas, mas também são amigas, também são amigas! Ai, budinho! Ai, que coisa linda! Ai, que linda! É isso, este é demais! Estou a tratar aqui para este terminal. Ele é mesmo simpático e amigo. Meio-me muito simpático. Eu vou ver se arranjar alguma coisa para tu comer-se, meu amigo. Já vamos, já vamos, já vamos. Será que ele gosta disto? Epá, eu acho que ele deve gostar disto. Isto deve ser muito bom! Vamos lá ver se ele gosta disto. Vamos lá ver se o meu amigo gosta disto. O que é que eu gosto disto? Vê se gostas disto, pá! Não gostas? Ah, o teu queijo é erva! Ele não gosta disto. Ele gosta é de uma ervazinha fresquinha. Gasta aqui. Uma ervazinha assim fresquinha, que moesta, é o que eu gosto. Olha só que amiguinho que temos aqui! Olha este amiguinho! Pega o botiquem! Pega o botiquem! Os animais são fantásticos! Muito obrigada por existires, pá! Muito obrigado! Tu és fantástico! És fantástico! Bonito! Especial! Amigo! És tudo isso e muito mais! Muito obrigada por existires! Thank you! Thank you! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Bem, eu vou ter que me ir andando! Gostei muito de estar esse bocadinho aqui contigo! Espero voltar a ver-te! Que tenhas uma boa noite! Fica-me lá comigo! Tchau! Adeus! Tchau! Espetacular! Eu adorei estar um bocadinho com aquele cavalo! Ele é mesmo um bocadinho bonito! Ele agora está a via atrás de mim! Ele gosta tanto de mim! Ohhhh! Coitado de mim! Até à próxima amigo! Eu vou regressar! Eu vou regressar! Maravilha! É tão bom estar assim um momento íntimo com um animal! É tão bom! Faz-te um banho à saúde e ao nosso ser! É tão especial! Não te esqueças de aproveitar a vida! Porque esta vida é verdadeiramente curta! Se ainda não subscreveste ao meu canal! Convido-te a subscrever! Para vídeos como este! com animais e natureza! Que tenhas uma ótima semana em paz! Fica bem! E até... Amanhã! Os animais... O que vocês estão fazendo? Olha que ele está a cair assim! Ai que diga! Ai que diga! Ai que diga! Ai que diga! Ai que diga!